Na era da inteligência artificial, nós, seres humanos, estamos deixando de dar respostas para fazer perguntas. É o que afirma o presidente do chat GPT, Peter Deng, que esteve hoje na SXSW em Austin, no Texas, para falar sobre qual o nosso papel na era da inteligência artificial generativa. A maior feira de inovação do mundo acontece na capital, na capital não, em Austin, no Texas, e reúne curiosos de diversos países para discutir o futuro da tecnologia. O nosso comentarista de inovação, Marcelo Trípoli, está lá e traz os detalhes de hoje. Boa noite, Thais, boa noite a todos que acompanham a gente aqui no Prime Time. Hoje, o grande destaque aqui do South by Southwest, direto de Austin, foi a apresentação do Peter Deng, o vice-presidente e um dos cofundadores do chat GPT da OpenAI. E ele falou um pouco sobre a evolução, ele foi entrevistado no palco, foi questionado sobre como que está evoluindo a tecnologia de AI generativa e para onde vai a OpenAI, para onde vai o chat GPT. Foi muito interessante que ele fez uma série de comparações durante a apresentação dele entre a família dele, os filhos dele, a preocupação com os filhos dele usando a tecnologia e o próprio chat GPT como um filho dele. O entrador colocou, como é que você vê esse teu filho, como ele está evoluindo. A evolução da tecnologia é exponencial. O chat GPT a cada seis meses dá um salto muito grande, que é um salto da base de dados, do número de tokens, de processamento que ele está fazendo. Mas o interessante é entender um pouco a perspectiva dele de como que a tecnologia, na visão dele, está ajudando a humanidade. A pergunta principal ali que ele teve que responder foi, essa tecnologia tem um papel de auxílio na humanidade ou ela é uma ameaça para a humanidade? A resposta dele foi muito interessante. A tecnologia, na verdade, ela está tirando aquilo que é o trabalho mais, vamos dizer assim, operacional das pessoas. Então, independente da sua área de atuação, se você trabalha numa área de tecnologia, se você trabalha numa área de humanas, de exatas, o que ele vê é que a tecnologia hoje permite com que você destrave o teu tempo para fazer coisas cognitivamente mais interessantes, criativas, deixando aquilo que é o dia a dia da tecnologia, fazendo aquilo que é o operacional, o tático, tirando o trabalho, como se tivesse um estagiário para te ajudar. Foi esse o recado do Peter, um recado otimista com relação a quem está por trás da tecnologia, mas que foi muito aplaudido aqui durante o South by Southwest e mostra que a gente está indo para um caminho interessante da tecnologia de interesse artificial, como uma auxiliadora do desenvolvimento humano e não como a tecnologia que vem para ameaçar o humano. Esse foi o recado otimista com que a gente acaba aqui o dia de hoje no South by Southwest.